Criada em 2 de setembro de 2010, para atender uma necessidade da comarca de patrocínio, onde existia diversas pessoas que foram condenadas a prestação de serviço, contudo ficava na dificuldade de localizar onde prestaria o serviço. O judiciário tinha essa dificuldade, as próprias entidades tinham essa dificuldade. A CEPAL foi criada justamente para fazer esse intercâmbio. Então, recebe do juiz da BEC, faz execução penal, a relação do pessoal que tem a pena a cumprir, quantas horas tem a cumprir, e busca nas entidades sem fins educativos as necessidades de prestação de serviço. E aloca essas pessoas a prestar serviço, geralmente sábado e domingo, de forma que não tem custo nenhum para aquela entidade, e a pessoa está cumprindo a sua pena. Assim que conclui, cumpre a quantidade de horas estabelecida na sentença, faz a comunicação ao juiz para decretar a extinção do processo em relação àquela pessoa. São pessoas que foram condenadas a prestação de serviço, porque o desliz que elas cometeram, geralmente é de pequeno, pequena monta, assim, vamos dizer. Então, não dá para se condenar a uma prisão, mas a pena tem, a justiça, ela age. A justiça procura ser sempre, com o nome de justa. Justiça em excesso, quer dizer, injustiça em excesso. Então, a medida é proporcional aplicada à pena. Dessa forma, a CEPAL foi criada em julho, já estamos aí por sete meses. E agora, nós estamos fazendo nossa primeira reunião de prestação de conta. Nós recebemos subvenção do município e temos que prestar conta também da aplicação dos recursos. E atendendo também a cerca de quase 30 pessoas hoje, aqui na comarca de patrocínio, e também na cidade de Silvano, Guimarães, Cruzeiro, Cerrado Salito, Véjo Bonito e assim por diante.